Aqui mesmo, eu queria dar sermão em mim. Tá policial. Você é polícia, você é policial o quê? Rapaz, meu céu, o povo perdeu a paciência no trânsito, hein? Então me prende. O povo perdeu a paciência, esse aqui é apenas uma treta que eu vou te mostrar. Daqui a pouco tem um carro lá que passou por cima da moto, foi aqui no Paraná também, imagem que ganhou o Brasil. Por que que esse cara tava tão bravo? O que que aconteceu nessa história, hein? Ela se aqui preparou uma reportagem, mostrando um acidente que se transformou em bate-boca. Roda aí. A situação ficou tensa na Zona Norte de Londrina. Sextinguei mesmo. Não queria dar sermão em mim. Ah, tá por isso, né? Você é polícia, quer ser policial o quê? Sou policial militar. Ah, é? Então me prende, então. Você tá muito abusado. Então me prende. Então você espera um pouquinho aqui, quem vai prender você é o primeiro competente. Tira o carro de lá, só leva o carro pra lá, por favor. O Fabrício é chefe de um motociclista que se envolveu em um acidente na tarde desta quarta. Na chegada dos socorristas do SEAT, ele retirou a moto do lugar. Alegou que havia irregularidades no veículo. Cheguei aqui, tinha alguns populares dando sermão nele. Não sei o que aconteceu, o que foi que aconteceu. Também isso não é o momento pra poder dar sermão no menino. Daí eu catei e falei, vou retirar a moto. A moto a gente sabe que é uma moto irregular, não é proveniente de furto nem nada. Só que é irregular, é uma moto de leilão. E aí cheguei aqui e fui tirar a moto. Aí o socorrista do SEAT falou que eu tô me preocupando mais com a moto do que com a vida do rapaz. Eu falei, viu rapaz, você não sabe o que você tá falando, minha esposa tá cuidando dele. E eu vou retirar a moto sim. E você faz favor de fazer o seu serviço. Você não é pago pra dar opinião. Aí foi o que aconteceu. Aí o policial falou que eu tava desacatando ele, que eu ameacei ele. O Paulo estava passando pelo local do acidente. Tentou evitar que o homem retirasse o veículo e alegou que Fabrício teria desacatado os bombeiros. Quando eu cheguei na guarnição do bombeiro ali pra atender os meninos e perguntar se precisava de algum apoio, eu vi esse rapaz chegando e tirando a moto. Daí o militar falou assim, ó, é bom não tirar a moto daqui, que a moto é o local de acidente. Tem que aguardar a polícia de trânsito. Ele começou a xingar a guarnição dos bombeiros, xingar de baixo calão e tudo. Foi quando eu entrei na briga, né? Não brinca no bom sentido. Falei pro pessoal, menino, você não pode falar isso com os guarnição. O pessoal tá atendendo e deixa a moto no local. A moto não sabe se é tua ou não é tua. Aí ele falou, ó, quem é você? Você tá querendo o quê? Aí eu vim acompanhando ele e veio me xingando. O acidente entre a moto e o carro aconteceu aqui nesse cruzamento, bem próximo a um shopping na zona norte de Londrina. Com o impacto da batida, um dos ocupantes da moto caiu e bateu de costas bem nessa pedra. Apesar do susto, eles sofreram ferimentos médios e foram encaminhados para a Upa Sabará. O carro envolvido no acidente também foi retirado do local. Então, cara, precisa disso na hora de acidente? Não precisa. A batida foi ali. Quando você tá na Henrique Manzano, você passa, antes de chegar no terminal do Gavete, você pega a direita, passa ali em frente ao shopping norte e vai sair na Carlos Strass. É um local onde as pessoas acabam dando uma acelerada. E tem também ali os pares, né? A pessoa que sai do shopping e quer subir de volta pra Henrique Manzano. Precisa disso na hora? Não precisa. Precisa disso.